E hoje um artigo novinho, novinho, Napoleão de Ridley Scott O líder francês era mesmo um monstro da BBC News World Que veio pra BBC, a grande BBC Brasil Mas antes, não posso deixar de ver essa incógnita Neil Armstrong, o astronauta que escreveu Mas ele não morreu em 2012 Então, pesquisando isso, eu pensei Mas será que a BBC, ela está doida? Como eles conseguiram, são uma inteligente artificial? Então eu fui atrás, desvendei rapidamente E vi, vejam a foto do Twitter, do Neil Armstrong É o jornalista, inclusive ele diz ali, ó Ele nunca pisou na lua Ou seja, esta imagem é apenas, provavelmente Foi uma homenagem, ele não é nem parente de Neil Armstrong Mas é um excelente jornalista É bom dizer isso Então vamos ler o artigo que ele leu Napoleão de Ridley Scott O líder francês era mesmo um monstro E aí a reportagem Neil Armstrong, mas esse nunca pisou na lua Da BBC Culture Não Foodry, essa é Culture Era início de uma campanha E o veterano britânico disparou Uma saraivada de tiros contra as linhas francesas Estamos falando de Ridley Scott Diretor que está promovendo seu mais recente filme Com estreia prevista para novembro deste ano, 2023 Napoleão promete ser um relato épico de ascensão do imperador Interpretado por Joaquim Fênix Com foco no relacionamento volátil dele com a primeira esposa Josephine, interpretada por Vanessa Kirp Mesmo ainda faltando meses Para vermos o resultado final A conversa começou a girar em torno da cinebiografia Graças aos comentários feitos pelo diretor Em entrevista à revista de cinema em Parry Abre aspas Eu comparo Napoleão com Alexandre o Grande Adolf Hitler, Stalin Veja, ele tem um monte de merda sob sua responsabilidade Declarou Scott Explicando sua opinião sobre o personagem Os franceses não perderam tempo em responder ao ataque e corrigir o britânico Abre aspas Hitler e Stalin não contribuíram nada e apenas causaram destruição Fecha Disse Pierre Brandon Diretor acadêmico da Fundação Napoleão Ao jornal britânico de Telegrata Abre aspas Napoleão construiu coisas que ainda existem hoje Fecha Pierre Lennitz, da Fundação Napoleão Disse no mesmo artigo Abre aspas Napoleão não desistiu nem a França nem a Europa Seu legado foi posteriormente celebrado, abraçado e expandido Fecha Então Qual é a verdade sobre o assunto? E a opinião de Hitler e Scott tem fundamento? Pouco de história agora A trajetória de Napoleão Napoleão, um brilhante comandante militar Tomou o poder em 1799 Durante um período de instabilidade política na França após a Revolução Francesa Seus admiradores dizem que ele fez na França um país mais meritocrático do que fora sob o Ancien Regime Antigo Regime Pré-Revolucionário Ele centralizou o governo, reorganizou os bancos, reformulou a educação e instituiu o Código Napoleônico Que transformou o sistema jurídico e serviu de modelo para muitos outros países do mundo Mas Ele também travou uma série de guerras sangrentas pela Europa Estabelecendo um império que no auge se estendia da Península Ibérica a Moscou Em 1812, as únicas áreas da Europa livres de seu controle Por governo direto ou fantóstico ou por aliança Eram a Grã-Bretanha, Portugal, Suécia e o Império Otamano Ele foi finalmente derrotado em 1815 Por uma aliança de nações lideradas pela Grã-Bretanha na Batalha de Walter Lowe Napoleão e as guerras napoleônicas ocuparam as mentes dos britânicos desde o período Iarlene Os cartunistas eram obcecados por Napoleão Ele está no pano de fundo dos romances de Jane Austen Orgulho e Preconceito, publicado em 1813 Por exemplo, traz a milícia que repeliria a esperada invasão de Napoleão A escritora Charles Bront, autora do Jane Eyre Possuía um fragmento do caixão original de Napoleão Dado a ela por seu tutor em Bruxelas O grande detetive Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes Chamava o vilão Professor Moricelli De O Napoleão do Crime Em Animal Farm, de George Orwell Publicado em 1945 O porco que se torna ditador se chama Napoleão Mas, chamar Napoleão de ditador e equipá-lo a outros ditadores infames é realmente justo? Os diferentes pontos de vista Philip Deanware Professor de História da Universidade de Newcastle Na Austrália e autor de uma biografia sobre Napoleão em três volumes Acredita que Abre aspas Você pode ter um detalhe sobre se Napoleão era um tirano ou não Eu estaria inclinado para o tirano Mas ele certamente não era Hitler ou Stalin Dois ditadores autoritários que reprimiram brutamente seu próprio povo Resultando em milhões de mortos Alguns chegam a argumentar que o Império Napoleônico Que durou em 1804, 1814 Era um estado policial Porque havia um complexo sistema De informantes secretos que vigiavam a opinião pública Continua ele Mas, muito poucas pessoas Vários aristocratas Aristocratas Mais ou menos envolvidos em conspirações para derrubar o regime Alguns jornalistas foram executados por Napoleão por sua oposição Se eu fosse comparar Napoleão a alguém Voltaria a história a Luís XVI Um monarca absoluto que travou guerras desnecessárias Que custaram milhares de vidas Acrescenta ao pesquisador Da mesma forma, Napoleão travou guerras novamente É indiscutível se foram necessárias ou não Custando a vida de milhões de pessoas Embora não sabiam Quantos civis foram mortos Direto ou indiretamente Como resultado dessas guerras A jornalista francesa e colonista do Telegraph N. Elizabeth Moutlet Concorda que Napoleão não é comparável A Hitler e a Stalin Ele, Napoleão, não tinha campos de concentração Diz a ela a BBC Culture Ele não escolheu minorias para a massacre Sim, havia uma polícia política e instruziva Mas as pessoas comuns podiam viver como quisessem E dizer o que quisessem Moutlet afirma que os franceses veem Napoleão Principalmente como um reformador Ele tinha uma mente notável E foi instigador de um conjunto de leis institucionais Para quais ainda vemos hoje Diz a jornalista Gostamos de pensar E não é todo falso Que muitas pessoas eram mais felizes Sendo governadas pelos franceses Durante o período do império Quando a França sob Napoleão Dominou quase toda a Europa ocidental Do que vivendo Sob quais que as leis feudais que tivesse No entanto Charles Adelaide Ex-da-lei Professor emérito da história da Universidade de Liverpool E autor de vários livros sobre Napoleão Inclusive Napoleão's War An International History 1813 As Grandes Guerras de Napoleão Uma História Internacional 1813-1815 Sem edição no Brasil ainda Tem uma visão diferente Abraço Eu vejo Napoleão como um senhor da guerra Diz ele Um homem movido pela ambição pessoal E absolutamente implacável Um homem que tinha uma visão muito clara Do tipo de França que precisava construir E de fato do E de fato do tipo de Europa Que precisava construir para sustentar sua máquina de guerra Qualquer ideia de que ele era um tipo de Libertador ou algum tipo de homem do futuro Essencialmente tudo isso faz parte de uma lenda Napoleão A máquina Propaganda Napoleônica Foi uma ferramenta muito Mas muito poderosa No decorrer do último império E produziu Uma versão de suas guerras Em que grande parte da culpa Foi atribuída A Perfide da Albion Expressão negativa Para referir-se ao Reino Unido Muito utilizada na França Em 1019 Durante o período De tensão entre os impérios britânicos e franceses Acrescenta Não foi a França De forma alguma Era todo mundo fazendo guerra contra a França Era Essa poderosa lenda Napoleônica continua A operar até hoje Napoleão é uma presença viva Ele continua a operar do além do túmulo Ele continua Eu continuo a mudar a maneira como vemos Mas Isley Também rejeita a comparação entre Hitler e Estado Napoleão tinha muitos defeitos E era um indivíduo repugnante Mas a ideologia racial que sustentava o regime nazista Simplesmente não existia Diz Napoleão Não é culpado de genocídio Claro Hitler Scott Um titã da indústria cinematográfica Diretor de Blade Runner Gladiador Thelma e Lewis Allen E muitos outros Está no ramo há muito tempo O suficiente para saber como promover um filme Napoleão É um retorno ao ambiente do seu primeiro longa Os Duelistas Lançado há mais de quarto século Décadas atrás Em 1978 É perfeitamente possível que ele soubesse Que as comparações com Hitler e Stalin Geraria publicidade Por isso a fez E o professor Charles Azalei Vai ver o Napoleão de Ridley Scott Quando for lançado Abre aspas Acho que vou ter Acho que vou ter que fazer isto Mas sei que não pode ser bom Porque Rod Esteja Não está interpretando Napoleão Brinca Há muita coisa errada Com o filme Waterloo Mas a atuação De esteja Como Napoleão É fora do colômbio Essa reportagem Foi publicada inicialmente Por BBC Culture E depois veio para Grande BBC Brasil Forte abraço Tchau Tchau Tchau